Olá pessoal, aqui é o Vitor. E poucos entendem o quão revolucionário é o Pix. O Pix é a história sendo escrita na nossa frente. São coisas que a gente usa hoje e certamente não vamos estar usando muito em breve. O Pix vai acabar com algumas delas. Hoje eu vou trazer uma lista com 4 tecnologias ou 4 coisas que vocês usam hoje e que certamente o Pix vai acabar em poucos meses ou até no máximo 1 ou 2 anos. Antes de eu falar a lista para você, eu só peço para você se inscrever no canal porque toda semana tem conteúdo novo sobre inovação, tecnologia e empreendedorismo. Eu estou aqui gravando um vídeo quase meia noite para você porque eu quero ser o primeiro a mostrar como o Pix funciona no Brasil. Então não se esqueça de se inscrever e apertar no sininho. Também você pode seguir a gente lá no Instagram, vou deixar aqui embaixo os endereços. Caso você queira bater um papo com a gente por lá ou até quem sabe tirar dúvidas das tecnologias que a gente fala por aqui pelo canal. Pode parecer brincadeira, mas a primeira tecnologia que a gente pretende acabar eu pretendo acabar imediatamente com ela é o boleto. Boleto custa dinheiro, tá? Para quem recebe o valor, certamente paga alguma coisa entre 1 e 50 até 7 reais. Eu já vi gente pagar 7 reais por boleto emitido. Às vezes paga até mais alguma coisa quando dá baixa no boleto. Se você contratar uma startup tipo Hugo, tipo Asas da Vida, você vai pagar quando der baixa no boleto. Mesmo assim você paga algo em torno de 1,90 até 2,50. Imagine você uma empresa grande, como o Matinho, uma Oi da Vida. Essas empresas devem ter milhões de clientes. Imagine que eles devem também emitir milhões de boletos por mês. Deve ter gente, inclusive até hoje, colocando boletos nos correios para que chegue na sua casa para que você pague. Eu vou guardar esse vídeo aqui para recordação, porque hoje, exatamente agora, o boleto tem até um meme dizendo que o boleto é o pesadelo do adulto. Eu acredito que daqui a um tempo nem exista mais boleto. Ele vai ser como os celulares de Flip, vai ser como os celulares da Nokia de antigamente, que as pessoas só têm na memória e que eram hábito em algum tempo. E hoje em dia não é mais. Daqui a um tempo as pessoas vão dizer isso. Na minha opinião, a segunda coisa que vai morrer depois que chegar o Pix e ele vier com força é justamente os outros bloquetos. A gente chama de bloqueto de pagamento. Quando você recebe das concessionárias de água, das concessionárias de energia, esses também têm milhões de usuários. Cada concessionária dessas que trabalha com uma cidade inteira, que tem milhões de habitantes, ele também tem milhões de usuários e paga também uma taxinha por cada boleto ou bloqueto baixado. Essas empresas também não vão mais mandar cartas para a sua casa. Eles provavelmente vão começar a mandar mensagens para o seu celular ou para o seu e-mail com o Pix em si. Então você vai poder pagar para essas empresas utilizando o Pix. Até porque você vai conseguir pagar na hora e não precisa mais esperar talvez um final de semana para dar baixa na sua conta. Quantas vezes você não viu alguém que teve energia cortada numa sexta-feira? Quando a pessoa tem energia cortada na sexta, ela precisa pagar o boleto, que vai dar baixa no sistema e somente segunda-feira, normalmente, é quando a empresa reconhece o pagamento para poder restaurar a energia. Hoje em dia, ainda é assim. Mas agora, a partir dessa semana com o lançamento do Pix, as empresas vão começar a receber via Pix e agora, você vai conseguir pagar instantaneamente, a empresa vai receber instantaneamente, só precisa ajeitar os sistemas para que identifiquem o pagamento do Pix e a partir de agora, você vai conseguir pagar na sexta-feira e dar baixa na própria sexta-feira, talvez restaurando a sua energia no mesmo dia, se tiver ela cortada numa sexta-feira. Na minha opinião, o terceiro item que vai morrer por causa da chegada do Pix é a máquina de cartão de débito. De crédito, não. De crédito, acho que ainda vai continuar ainda por muito tempo, os cartões de crédito vão continuar no mercado. Ainda existe muita empresa, inclusive, a gente tem um parceiro que gera cartão de crédito para você sendo PJ. Vou colocar aqui embaixo, é de graça, você consegue se cadastrar e ter o seu cartão de crédito para a pessoa jurídica, separando a sua conta da pessoa física da conta da pessoa jurídica. Bem legal. Vou deixar o link aqui na descrição do pessoal do Conta Simples. Agora, a máquina de cartão de débito, você não vai mais precisar dela, porque ela te cobra uma taxa no débito. Eu ouvi falar que na região norte, cerca de 20% das transações são feitas no débito. Imagine quantas empresas vão deixar de arrecadar por não cobrar mais a taxa de débito. Você vai conseguir fazer via Pix direto. Então, vai ter lugar que certamente vai te dar um desconto por você pagar no Pix. Então, hoje em dia, o único desconto que você tem de verdade é quando você paga no dinheiro, porque no dinheiro não tem desconto nenhum de taxa ou alguma coisa do tipo. Agora, com o Pix, você vai conseguir pagar imediatamente, a pessoa vai receber o dinheiro na hora, e talvez aquela empresa não tenha mais um desconto de taxa, te dando até um desconto para quem paga no Pix, igual como quem paga no dinheiro. Por último, eu estou pensando um pouco longe aqui, mas eu acredito que as lotéricas também vão sumir com o tempo. As lotéricas já estavam fadadas a sumir, as lotéricas hoje... Tem gente que ainda paga, quanto na lotérica é óbvio que tem gente que paga, mas com o tempo as pessoas vão começar a usar mais os celulares, as pessoas vão mais começar a pagar por aplicativos sem precisar sair de casa, sem se deslocar para uma lotérica. Até o próprio jogo da lotérica, a Mega Sena, as pessoas vão poder fazer pelo telefone. Então, quando você consegue pagar via Pix as suas contas, talvez você não precise mais das lotéricas. Então, pessoal, mais uma vez, o Pix é algo revolucionário que está chegando. A história sendo escrita na nossa frente, as tecnologias vão começar a morrer por conta do Pix. Eu acredito que se você acompanhar esse mercado de perto, inclusive se inscrevendo aqui no canal, que eu sempre vou estar trazendo alguma coisa nova para você, alguma reflexão do tipo, você vai estar na frente e você vai estar usando essas tecnologias mais rapidamente. Então, te liga, que certamente eu vou trazer mais vídeos falando de tecnologia para você, que tecnologias vão ser substituídas, não só pelo Pix, mas para tudo isso que está chegando agora, inclusive tecnologia que a gente mesmo desenvolve. Tem muita coisa muito interessante que nós aqui do canal Otimiza do Seu Negócio, nós da equipe de tecnologia que desenvolve coisas para cá, também está trazendo coisa nova, de graça, inclusive, para você. Então, te liga no canal, não esquece de se inscrever, de apertar no sininho para receber as notificações, seja o primeiro ou a primeira a entender das tecnologias que estão chegando. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo até aqui. Um grande abraço e até a próxima. Obrigado. Obrigado.